Música Boa tarde Aventureiros, aqui é o Humberto Oi, sou a Barça Somos do canal Aventureiros Tem Destino Viemos hoje conhecer aqui no Pará a Cachoeira do Curuá Vamos gravar um pouquinho pra vocês e mostrar pra vocês no canal Ok? Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like Compartilhar com os amigos lá Deixar um like aí pra poder crescer o canal aí Falou? Valeu, até mais Música 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 DJ Tiago Albuquerque DJ Tiago Albuquerque Música 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 Tchau, tchau E aí, aventureiros, vamos mostrar um pouquinho do Rio Curuai pra você Aqui em cima aqui, ó Aí depois a gente vai descer lá na cachoeira Vamos pegar uma trilha ali e vamos descer numa cachoeira que tem lá embaixo Vou mostrar pra você ver É isso aí, pessoal O rio tá meio baixo Mas... Acho a cachoeira ali embaixo é boa, bonita, eu não conheço Vou conhecer aí e mostrar pra vocês no canal aí Ali aqui no pé da cachoeira do Curuá tem esse restaurante, uma lanchonete boa aqui, ó E tem espaço pra acampar também, que tem até carreta aqui parada aqui, ó Umas carreta aqui, fazendo uma comida aqui Pararam pra, acho que pra almoçar E é isso aí, vamos descer lá agora pra dar uma olhada É, agora vamos descer embaixo, vamos ver como que é lá embaixo Vamos descer como que é lá embaixo a cachoeira Vou mostrar pra vocês aí Ó a trilha aqui pra descer na cachoeira do Curuá A gente vai ver ela pelo alto aqui E depois vamos descer lá no pé dela Vamos tentar descer por uma trilha ao lado Vamos ver se nós conseguimos Rapaz, é bonito o buraco aqui, hein E aí pessoal, essa cachoeira do Curuá aqui, não sei se a gente vai conseguir descer Porque o bicho é, ela é alta Só tem um peral ali embaixo Rapaz Olha a altura disso Olha o poço Vamos fazer a trilha aqui, vamos ver Acho que é lateral, a esquerda Mas é muito bonito a vegetação aqui, ó Vamos pegar essa trilha aqui e ver se vai dar acesso a ela Olha o pé dela lá embaixo Não, aqui também não é Olha a altura disso É aqui Por aqui só desce escalando É, por ali não deu, é outra trilha que tem Acho que é ao lado aqui, né Será? Vamos ver aqui Quero chegar no pé dela pra mostrar pra vocês no canal aí Olha onde ela tá lá Aqui tem uma trilha batida Vamos ver se é aqui É aqui mesmo, pessoal Achemos o caminho certo Vamos descer lá pra Pra mostrar pra vocês mais de perto aí, ó As quedas d'água Estamos chegando perto, pessoal Mais um pouquinho de trilha aí E aí, pessoal Descemos até aqui E ela tá atrás dessa rocha aqui Vamos dar a volta aqui atrás Ó, nós tava lá em cima Lá naquele perau, ó Ela tava lá em cima no alto, ó Aí, pessoal Acabemos de chegar aqui no pé da cachoeira do Curuá Aqui em município de Altamira, Pará É muito bonita Só que eu não tô com coragem de entrar nesse lago aqui, não A água é limpa, mas Ele tem uma Água, uma coloração meio escura A água é limpa, mas ela fica escura Não sei, deve ser por causa do Alguma coisa no fundo do lago, não sei Mas é muito bonito Eu vou chegando mais perto aqui pra mostrar pra vocês, ó E o rio corre abaixo aí, ó Deve ter outras cachoeiras aí pra baixo Aqui, meus amigos, se escorregar Bye-bye, hein, cara Vai parar lá embaixo É muito na beirinha das pedras Da rocha Olha que bonito, cara Isso aí a gente grava pra vocês aí Olhar E dar aquele like O mínimo, dá um like pra nós aí Pra ajudar nós Poder gravar mais pra vocês Algum dia que vocês estiverem passando perto Dessa linda Dessa cachoeira bela aqui, ó Para Pra dar uma olhada Não paga nada Aqui é 0800, é free Olha que coisa bonita Olha a marcha ali em cima Ela estava lá no penhaço, ó E eu tô me arriscando a chegar pra ela Mais próximo dela Pra vocês terem uma visão aí da casa aí Da cachoeira É muito bonito, pessoal Muito bonito Não deixe se inscrever no canal Deixar aquele like pra não airar, hein Eu acho que Mereça um like lá, hein Muito bonito, hein Olha a paisagem Olha a altura disso Alô, pessoal Olha, pessoal Depois nós vamos pegar aquela trilha ali E chegar naquela cachoeira bonita ali Alta, bem alta Eu vi uma outra mais pra baixo Aqui, ó Eu vi uma outra cachoeira mais abaixo daquela E tem outra trilha aqui A gente tá indo Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá Opa, eu acho que tem outra cachoeirinha pequena aqui Vamos ver Vamos mostrar pra vocês aí Um cânion Eu já vi ali Um buraco enorme Pessoal do canal Aventureiro Sem Destino Se vocês acharam aquela cachoeira do Curuá ali Ali em cima do filmei Que a queda é enorme Vocês vão achar esse cânion aqui bonito Ó, tô saindo no limpo aqui A Márcia já gritou lá embaixo Que bonito Deve ser muito linda Vamos ver Olha só Ó a paisagem, cara Muito bonito, hein Eu acho que lá embaixo tem uma pousada Alguma coisa desse tipo aí Mas é bonito o cânion É isso aí Vamos subir E atrever outras cachoeiras pra vocês aí Falou, pessoal E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL